Bom, e para conversar sobre os 100 anos do Hospital Varela Santiago, é com muito prazer que a gente recebe aqui o Dr. Paulo Xavier, que vai explicar sobre essa comemoração. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde para vocês, os ouvintes da Metropolitana. Boa tarde. É com muito prazer. Eu estava antes, eu quero fazer um pequeno, tecer um pequeno detalhe a respeito do que vocês, ela falando do pensamento do dia. Eu não acredito que o homem seja fruto do meio. Eu nasci num bairro aqui em Natal, na Guarita, onde perdi meus pais logo cedo e eu fui pressionado pelas coisas erradas, mas não era aquilo que eu queria, eu queria ser gente. Então, coloquei aquilo na minha cabeça, os meus sonhos e sou um homem realizado. Com certeza. Fui tudo na minha vida como uma pessoa pobre, conquistando tudo aquilo que a pessoa, numa situação mais diferenciada, muito mais diferenciada do que eu, não consegui, porque eu tinha vontade. Muito bem. Apareceram vários obstáculos e assim eu fui ultrapassando. Tentações, tentações dos caminhos mais curtos que eu nunca quis. Ele é o diretor, né, do Hospital Varela Santiago e a gente vai saber como é que será aí comemorado esse centenário. Veja bem, meus filhos. O Varela Santiago está completando 100 anos, né? Está vivendo, na minha maneira de ver, eu não vivi os 100 anos do hospital, mas vivi 17 anos que eu estou lá dentro. E antes, como voluntário do hospital, desde que eu terminei meu curso métrico, em 1970, e trabalhei naquele hospital como voluntário. Mas acredito, e a população acredita, hoje não sou eu que estou dizendo, pergunte ao usuário, que ele está vivendo o melhor momento de toda a vida dele. Nós estamos na contramão de tudo isso que está acontecendo no nosso país. Não é só na saúde, é na educação, porque eu acho que a educação é prioridade 1. Se você é educado, você adoece menos. Você tem suas doenças naturais que deveriam ter em uma certa fase da sua vida, mas a educação é o ponto primordial. Tudo isso que está acontecendo no nosso país é por falta de educação. Todo esse desastre no nosso país é por falta de educação. Falta de educação daquele que não quis estudar, quis assaltar. Falta de educação daquele que se elegeu às custas do povo e meteu a mão lá em cima. Isso tudo é falta de educação. E depois a saúde. E a saúde, volta a frisar, o Stavarela Santiago hoje está na contramão de tudo que está acontecendo na saúde do país. Ele tem um atendimento, apesar dos pesares, repassa atrasado, Secretaria Estadual de Saúde, menos, muito mais Secretaria Municipal de Saúde. Mas mesmo assim, o hospital tem prestado um serviço fantástico à população do Rio Grande do Norte. O hospital está comemorando 100 anos e irão acontecer diversas ações. Inclusive, o hospital lançou um livro, que eu já vi lá no site. Também vai acontecer uma corrida no dia 12 de outubro, que é o dia de comemoração do hospital. Conta um pouquinho mais para a gente sobre esses eventos. Veja bem, vários eventos. Teve aquele lançamento do livro, vai ter a semana do hospital. Nós vamos homenagear um grande professor, Dr. Carlos Hernando Soares Rosado, foi nosso professor, meu e do rapaz ali na época. E nós vamos homenagear essa pessoa. E o evento Master vai ser uma corrida de rua. No dia 12 de outubro, no dia da criança. Isso aí nós escolhemos porque é uma coisa acessível a todo mundo. E trata de saúde. A pessoa que corre, ela está correndo para manter a sua saúde. Será no dia 12 de outubro, será uma corrida organizada, com mil inscrições, 800 para adulto e 200 para criança, de 10 a 13 anos de idade. Acredito que será uma corrida diferente, é uma corrida festiva, mas uma corrida dentro dos padrões de todas as corridas oficiais. Vai ser muito legal. A gente adorou te receber aqui, Dr. Paulo Xavier, diretor do Assual Varela Santiago. Vai falar um pouquinho, rapidinho, justamente para o pessoal já ficar aguardando, ficar ligado aí nas redes sociais, em tudo. Quer deixar algum recado? Quero só deixar um recado, que as inscrições são feitas através do site do hospital. www.hospitalvarelasantiago.org.br Estão abertas as inscrições. Quem quiser escrever, pode escrever. R$ 80,00 para adulto e R$ 40,00 para criança. Ah, e dá para correr a família inteira, então, né? Claro, vai ser uma corrida festiva. E dentro dessas ações, vocês também estão recebendo apoios de diversas pessoas. Para que o Varela Santiago possa se manter cada vez melhor, né? Como é que o pessoal pode ajudar? Ajudar ligando para o 3209-8200. Lá tem pessoas para atender aos doadores. Felizmente, nós estamos contando com o apoio de toda a população do Rio Grande do Norte pela resposta do que é feito ali dentro. É, porque tem um assunto também que é delicado, que a casa, né? Que acolhe as mães das crianças também precisa de reforma, né? É, nós vamos fazer a reforma da casa Nazinha Lamartine. Ela vai passar de 140 metros para 560 e vai abrigar hoje, ela abriga seis mães, ela vai abrigar 40. Legal, olha só. Vamos reforçar novamente o convite, né? Para o pessoal participar da corrida. E também, quem quiser ajudar de outra forma, entrar em contato com o hospital. Exatamente. O pessoal que corre, eu faço o cooper lá no Parque das Dunas, queremos contar com todo aquele povo. E tem vários grupos aqui organizados que correm. São mil inscrições, eu acredito que nós vamos fazer isso já, já. Vai ser ótimo. Então é só entrar lá no site, né? Vai entrar no site, aqui no site. Muito bom. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês, jovens jornalistas. Parabéns. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.